Existem várias organizações que possuem excelentes propostas educativas, mas afinal, o que diferencia o Movimento Escoteiro de todas elas? O nosso Método Escoteiro O Método Escoteiro é parte essencial do Sistema Educativo Escoteiro, que alcança crianças, adolescentes e jovens, oferecendo-lhes um conjunto de atividades que chamamos de Programa Educativo. O Método é a maneira como fazemos as coisas no escotismo. Ele é organizado em cinco pontos. Aprender fazendo, vida em equipe, atividades progressivas, atraentes e variadas, desenvolvimento pessoal com orientação individual e aceitar a promessa e a lei escoteira. Ei, você não aplica os cinco pontos do Método? Fique alerta! Isso não é escotismo. E como praticar cada um deles em sua sessão? É fácil! O aprender fazendo acontece através da ação, o aprendizado pela prática, fazendo com que os jovens adquiram autonomia baseada na autoconfiança e iniciativa. A vida em equipe é vivenciada por meio do sistema de patrulha, incentivando os jovens a descobrir e aceitar progressivamente as suas responsabilidades, desenvolvendo a cooperação e a liderança. As atividades progressivas, atraentes e variadas, devem ser realizadas ao ar livre e em contato com a natureza, mesclando jogos, habilidades manuais, técnica escoteira e trabalho voluntário em suas comunidades, tudo em um ambiente de amizade e união. O adulto tem um papel muito importante de ser o exemplo para os mais novos, e deve confiar e desenvolver as potencialidades de cada um deles, com devido orientação individual. O escotismo é feito por jovens e para jovens. O adulto é responsável por propiciar isso, sendo um facilitador, estando sempre atento à realidade do jovem. Não podemos esquecer que a maior tradição do movimento escoteiro sempre foi a inovação. Aceitar a promessa e a lei escoteira deve ser natural para que a criança e o adolescente entendam a importância do compromisso assumido, servindo como uma orientação de boas atitudes dentro e fora do movimento escoteiro, e que se incorporem cada um na forma de valores. O método escoteiro não é finalidade, mas sim o meio para aplicar um programa educativo e alcançar o objetivo principal no movimento escoteiro, dar poder aos jovens para que sejam a diferença em suas comunidades. Uma realização dos Escoteiros do Brasil, região do Rio Grande do Sul. Gestão, escotismo que queremos. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto